Música No céu eles chamam ainda mais a atenção e nesta quarta-feira deixaram a frente do Palácio Piratini diferente durante o lançamento do 30º Festival de Balonismo de Torres. O festival consolidou o município do litoral gaúcho como a capital brasileira da modalidade. O evento é uma competição de balões com diversas provas que reúne pilotos brasileiros e internacionais. É um momento importante para o balonismo, são 30 anos de evento, eu acredito que nós alcançamos a maturidade. Agora é alçar voos mais altos, maiores, estamos investindo mais de 2 milhões de reais no parque de eventos porque queremos a partir do ano que vem, se tudo der certo, nós queremos mudar o modelo de gestão para tornar um evento autossustentável e realmente levá-lo ainda a lugares mais altos que ele merece. É um evento que realmente nos orgulha muito. A gaúcha, a Laís, é a piloto de balão mais jovem do país. Então eu sempre cresci no meio dos balões, todos os anos eu participava como equipe, meu pai sempre foi patrocinador, então sempre estive envolvida. E aí para mim foi completamente natural, quando eu fiz os meus 18 anos, tirei o meu brevê e sigo nessa carreira desde então. O lançamento oficial do Festival de Balonismo de Torres aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori. O evento acontece de 27 de abril até 1 de maio. É uma maneira também de ajudar a divulgar, é uma maneira de saber que tem parceria, estamos todos juntos nessa caminhada para que haja desenvolvimento econômico e haja também um fortalecimento da política de turismo no estado do Rio Grande do Sul e no nosso país. Felicidades e um belo Festival Internacional do Balonismo em Torres. Felicidades e umください. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti